Iniciamos mais uma sexta-feira calorenta e chuvosa em Três Lagoas e nas principais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. A mínima aqui hoje foi de 24 graus e a máxima chega aos 35 graus. Já já nós vamos falar da chuva, mas antes, dar uma olhadinha no tempo lá fora, hoje de manhã com imagens do nosso repórter cinematográfico Max Silva. Olha aí, o sol apareceu, não estava sozinho, né? Sol entre nuvens aqui em Três Lagoas, imagens, o Max fez um 360 graus aí de céu pra gente, mas, gente, tem previsão de chuva no período da tarde, tá? Pode ver que essas nuvens que estão aqui não estão à toa não, porque em áreas isoladas aqui de Três Lagoas e das demais cidades que nós falamos aqui, tem previsão de chuva. Essa imagem aqui, ó, da árvore balançando, eu acho que foi o Max que balançou, porque aqui em Três Lagoas a coisa mais difícil é ventar, viu? Eu acho que foi o Max que deu uma balançadinha aqui na árvore, mas, olha, tinha vento então pela manhã, né? Amanhecemos com o sol, mas tem previsão de chuva. Ontem, né, conforme a previsão, teve uma chuva rápida em alguns pontos aqui de Três Lagoas, porém, em outros, o tempo só ficou fechado mesmo, né? E falamos, nós falamos sempre aqui do Mato Grosso do Sul, mas ontem teve uma chuva muito forte no final da tarde ali em Castilho, né? Cidade vizinha que compõe aí o estado de São Paulo. E, olha, gente, a previsão para o final de semana não muda muito, não. Na maior parte do dia, né, o sol aparece, mas no período da tarde tem previsão de chuva. Então, nós vamos conferir aqui no painel como que fica o tempo, né, e a temperatura aqui em Três Lagoas e nas demais cidades aqui da região leste. Então, começando por Três Lagoas, mínima de 22 e máxima de 35. Brasilândia, mínima de 22, máxima de 36 graus. Água Clara, mínima de 25 e máxima de 35 graus. Lembrando que tem previsão de chuva no período da tarde. Aquela chuvinha rápida, sabe, de verão, mas temos chuva. Então, a parecida do tabuado, vamos saber como que fica por lá. Mínima de 21, máxima de 36 graus. Paranaíba, mínima de 24, máxima de 35. E inocência, mínima de 20 graus e máxima de 33 graus.